Santo do dia 23 de junho, São José Caffaço. Nascido em Castelnuevo, Dasti, na Itália, José era filho de pais camponeses e desde criança sentiu-se chamado ao sacerdócio, que se tornou cada vez mais forte no decorrer de sua vida com Deus. Entrou para a formação sacerdotal e se tornou padre aos 23 anos, destacando-se no meio de tantos por seu amor aos pobres e zelo pela salvação das almas. José se dedicou a evangelizar os condenados à forca e tanto que ficou conhecido como o santo da forca. José buscava a conversão dos condenados à morte nas prisões de Lenuove, em Turim, na Itália. Esse local foi transformado em um museu, memorial das condições humilhantes em que viviam os encarcerados. Padroeiro dos presos sempre usava de imensa misericórdia e do amor paterno e consolador de Deus. São José faleceu em 1860, com 49 anos, que seu exemplo de serviço aos filhos de Deus nos inspire a sermos caridosos.